É o ato é de meu bicho Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, nem eu tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É o ato é de meu voz Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um sei-se É o atendido, bicho Tem que respeitar